Olá pessoal, eu sou a professora Silvana, vou trabalhar com vocês o componente curricular de geografia, meio ambiente, sustentabilidade e fontes de energia. Sustentabilidade, um dos principais desafios da atualidade é garantir o desenvolvimento sustentável, ou seja, um modelo de desenvolvimento global capaz de satisfazer as necessidades da população sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Para assegurar a sustentabilidade, é preciso combater a pobreza e reduzir drasticamente as desigualdades sociais, garantindo oportunidades iguais a todos. Megadiversidade Os países que abrigam grande diversidade de espécies em seu território são denominados megadiversos. O Brasil é o primeiro colocado entre os 17 países mais ricos em biodiversidade do planeta. Vocês vejam bem esse planisfério aqui, países megadiversos em 2017. E você vê aqui o nosso Brasil, certo, com, entre os países aí com, ricos nessa biodiversidade. As unidades de conservação. Em 1985, foi criado o Ministério de Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, que na década seguinte deu origem ao atual Ministério do Meio Ambiente, MMA. Em 1989, foi criado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Aqui são as leis maiores que regem a questão do meio ambiente. E aqui você vai ver as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Aqui estão, no Brasil, unidades de conservação 2012. E você observa aqui, que no Ceará, nós temos essa daqui, essa unidade de conservação, que é o quê? A área de proteção ambiental, que é no Crato, Juazeiro, por ali pegando, que é a Chapada do Araripe, tem a Floresta Nacional do Araripe. Então, todos esses espaços aqui, pintados em um, de acordo com as cores que tem na legenda, você vai observar que são regiões que são protegidas por as unidades de proteção ou de uso sustentável. De uso sustentável que pode fazer uso da terra, mas sem agredir muito a natureza. Controle dos recursos naturais, especialmente os energéticos, é uma questão territorial estratégica. Cabe ao governo, por exemplo, regular a participação de empresas nacionais e estrangeiras na exploração desses recursos e estabelecer políticas que garantam o fornecimento de energia para a população e para o setor produtivo. Nas indústrias, o setor produtivo necessita de energias para poder produzir e também garantir a energia para a população. Então, a gente usa os recursos estratégicos para poder tirar da natureza a energia elétrica. Com isso, nós temos que fazer os recursos estratégicos. Cabe a cada governante regular a participação de empresas, tanto nacionais quanto as estrangeiras. que é em cima da fonte de energia, que são essas daqui, gás natural, o petróleo, energia nuclear, carvão, que tudo isso aqui é retirado da natureza, fazer uma estratégia para consumir de forma correta. Combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, que é o gás natural, carvão mineral e petróleo, são as fontes de energia mais utilizadas no mundo e estão entre os principais renováveis pela emissão de gases de efeito estufo. Brasil, produção de gás natural 2011-2016. Você observa aí o crescimento dessa necessidade da produção. Petróleo. O petróleo é a principal fonte primária de energia no Brasil e no mundo. No Brasil, as maiores reservas se encontram no mar, na área da plataforma continental. Você observa aqui a província do pré-sal. Então, você observa aqui as áreas que tem aqui. Já é o mar. E aqui estão os estados Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Você observa, pela legenda aqui, no verde, blocos de exploração. Aí, o amarelo, campos de produção. E aí, o branquinho, todo esse branquinho aqui, reservas do pré-sal. Então, o pré-sal é um petróleo armazenado nessa camada, abaixo da camada de sal. E aqui, os oceanos colocam essa plataforma aqui para poder retirar o petróleo que existe aqui na camada de pré-sal. Nós vemos aí as indústrias. Trouxe para vocês algumas imagens. A nuclear, certo? De onde tirar a energia nuclear. Para vocês terem uma ideia, que são as fontes de energias renováveis. Aqui, a eólica, certo? E aqui, a solar, com essas placas que são colocadas e expostas ao sol. Que a gente adquire, através da luz solar, a energia solar. Então, a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti